Estou frisando bastante a liberdade de você tocar sem papel. Entendam, não estou falando que você deve ser um analfabeto. Não, não tem nada disso, nada de analfabeto. Você deve aprender a ler partitura de qualquer jeito. Assim como você deve aprender a ler a linguagem escrita e assim por diante. Porém, existem umas coisas sensoriais e coisas que você deve fazer para ter essa independência. Como se tem na live passada, numa é você repetir tanto aquilo que leu que você decorou a sonoridade, o nome da nota, a mecânica e você consegue repetir isso, certo? Para isso você deve fazer inúmeras repetições. Se for uma música complexa, rápida, fazer isso lentamente até absorver toda a mecânica e toda a ideia sonora. A ideia, sabe, você decora, como se você fosse fazer um discurso. Você vai decorando palavra por palavra, vai decorando frase por frase, linha por linha, até que você fala tudo aquilo sem precisar ler. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.